A humanidade sempre desfrutou de possuir mentes brilhantes em cada período histórico e cada região do mundo e levaram seus povos a grandes feitos. Como a gente já viu em outros vídeos, os egípcios, por exemplo, eram grandes mestres construtores. Os persas tinham grandes engenheiros, mas os gregos se distoaram do restante por suas grandes mentes. Foi através delas que os gregos atingiram um elevadíssimo avanço em diversas áreas tecnológicas e de engenharia, com bastante destaque para a matemática, que possibilitou o restante, como a gente viu no vídeo passado, a tecnologia naval. Hoje a gente vai ver de uma forma mais geral essa capacidade tecnológica que o mundo grego desenvolveu. Só lembrando, pessoal, que o porquê que eu estou fazendo essa série de vídeos aqui falando sobre os exércitos do passado. Eu já falei isso em outros vídeos, mas é para lembrar. Esse canal aqui é um canal para entender um pouco as coisas mais atuais, mas também história militar. Por quê? Porque a gente tem que ver o passado para ver como a gente chegou na situação que está hoje em dia e também para ver como que foi evoluindo as coisas, como que a gente desenvolveu a logística que a gente tem hoje. Porque no passado já vinham fazendo coisas que foram se aperfeiçoando até chegar no que a gente tem hoje. Então hoje é a mesma coisa. A gente vê como que eram os gregos, os avanços que eles desenvolveram, que depois foram sendo sucessivamente aprimorados até chegar hoje em dia. É só para reforçar essa ideia, porque tem gente que ainda não entende e ainda mais como tem pessoal novo chegando cada vez mais. Então é para todo mundo entender o porquê que eu faço isso e lembrar de assistir os outros vídeos, que tem já bastante, falando dos egípcios, dos persas e dos romanos. Então se você gostar desses assuntos, te convido a assistir os outros vídeos também. Agora sim, vamos começar o vídeo. Eu vou começar com os equipamentos pessoais, porque se vocês lembrarem aqui, nos vídeos que eu falei lá sobre os persas, a gente comentou brevemente sobre como a diferença dos equipamentos impactou diretamente o resultado final das batalhas e consequentemente também da guerra. Então só para vocês entenderem um pouco, e aí aqui a gente vai conseguir ter uma dimensão até de como que foi evoluindo os equipamentos e como eles eram muito bem feitos. Então a gente vai começar com um dos equipamentos que era mais icônico, dos próprios guerreiros que eram icônicos, que eram os Oplitas, que justamente esse equipamento dá esse nome para os Oplitas, que eram os escudos que chamavam Oplon. Então Oplon, Oplita. Tem gente que chama de Aspis, mas é porque Aspis significa literalmente escudo, e Oplon é o nome desse modelo de escudo, entendeu? Mas vamos lá, o Oplon era um escudo bem pesado, que eles pesavam cerca de 7 a 8 quilos, eram feitos basicamente de duas ou três camadas, que era a principal, o corpo, a estrutura do escudo, que era esculpida na madeira, com uma camada interna de couro, onde iam presos todas as partes que prendiam, ou que davam para o guerreiro segurar. E também podiam ter uma camada extra, ou as bordas, ou uma camada inteira de bronze, porque o bronze conferia uma camada extra de proteção, mas também ele adicionava uma proteção para a madeira, para o escudo de madeira, contra o tempo, por exemplo, que a madeira é muito menos resistente do que o bronze, por exemplo. Os Oplon foram desenvolvidos especialmente para a doutrina de falange. Eles eram bem grandes e também pesados, e eles cobriam uma parte muito grande do corpo do guerreiro, que sobrava basicamente só a cabeça e as pernas. E diferentemente do comum, em escudos, ele não ficava muito centralizado. No centro do escudo tinha uma tira firme, de couro, ou às vezes até de metal, que prendia perto do cotovelo do braço do guerreiro que estivesse empunhando. E na extremidade, o guerreiro segurava uma corda, que geralmente ficava em torno do escudo inteiro, por onde ele podia manusear o escudo. Isso conferia um controle maior sobre o escudo, que era extremamente importante nessa forma de lutar das falanges. Além disso, o formato do escudo e das tiras internas permitia que o escudo também fosse apoiado no ombro, o que ajudava bastante a aliviar o peso do escudo no braço, e facilitando também a empunhadura desses escudos que eram bem pesados. É interessante destacar também que, por conta desse estilo de luta, os ópulos eram feitos para ficarem desproporcionalmente mais à esquerda do guerreiro do que à direita. Como eu falei, eles não ficavam simetricamente distribuídos. Por quê? Se o escudo ficasse muito para a direita, ia pelo menos atrapalhar ou até impedir o golpe do guerreiro que estivesse empunhando ele, porque eram escudos bem grandes. Então, ele ficava mais à esquerda para permitir esse golpe, e também porque a parte que fosse sobressalente ali na esquerda do guerreiro, protegia a direita do guerreiro do lado. Então, dava a abertura mínima só para o cara conseguir dar o golpe e ficar totalmente protegido. E aí, se a gente pensar em combinação com os elmos e com as grevas, as proteções das pernas, os guerreiros gregos ficavam, na prática, totalmente blindados, mesmo sem usar armadura no corpo, como era comum nos períodos mais antigos. E por isso mesmo que os oplitas eram considerados todos como unidades pesadas. Isso também era literal, porque com o peso de todos esses armamentos, e só o próprio escudo já era bastante, eles ficavam muito pesados e eles não tinham tanta mobilidade assim. O que afetava, por exemplo, a perseguição de inimigos que estivessem fugindo do campo de batalha. E, por contrapartida também, forçava os combatentes que debandavam a ter que abandonar os seus equipamentos para conseguir correr. Depois das experiências das invasões persas, a evolução da guerra também, no mundo grego, outros tipos de unidades foram incorporadas aos exércitos e eles precisavam de outro tipo de escudo. Surgindo assim, escudos mais convencionais e leves também, para as tropas ligeiras, permitindo movimentações mais rápidas. Então, só para vocês não acharem que eram só os Oplon, é que eles eram os principais. Devido a todo esse peso dos equipamentos que o Oplita usava, muitos movimentos ficavam reduzidos. E para remediar isso, eles tiveram que desenvolver várias coisas que permitiam que eles fizessem ações importantes com menos esforço. Como era o caso das lanças, por exemplo, que eram as armas principais deles, em que eles colocavam umas pontas menores na parte da base da lança para que eles perfurassem e executassem inimigos no solo, por exemplo, sem ter que realizar grandes movimentos para poder fazer esse tipo de ação. Em consequência, ter que gastar muita energia ou se esforçar demais. Então, assim, facilitava muito. E também, já que a gente está falando dos equipamentos, dos armamentos pessoais, eles também usavam dois tipos de arma secundária, principalmente, que eram as espadas, que tinham a Ziphos e a Copes. A Ziphos é a espada de dois gumes e a Copes a de um gume só. Apesar de a lança ser a principal arma dos guerreiros gregos, elas têm suas desmontagens. E quando o combate ficava muito aproximado, era necessário ter uma arma certa para lutar ali. E para isso que eles tinham as espadas. Desde a Era do Bronze até a Guerra do Peloponeso, os gregos usavam armas feitas de bronze, que é um material menos duro que o ferro e o aço. E, portanto, as armas eram menos resistentes e mantinham menos o fio. Só que os gregos desenvolveram técnicas de forja que permitiam que eles comprimissem o bronze e isso fazia o bronze ficar muito mais forte, mais resistente, e as pontas ficavam muito mais finas, ou seja, cortavam muito mais. Então, mesmo sendo armas de bronze, elas eram excepcionais. Isso a gente tem até vídeos de testes atuais. Isso dá para ver muito bem. É muito interessante. E só um parênteses aqui que eu acho bem interessante, é que os gregos tinham a metalurgia tão avançada que eles chegaram a produzir até armas de aço. Isso já mais para os períodos um pouco posteriores. Mas ainda era muito tempo antes do aço se difundir, seu uso pelo mundo. O aço foi surgir meio assim muito tempo depois. E eles já tinham feito. E apesar dessas espadas geralmente serem espadas curtas, até como eu falei, para conseguir ser usada durante um choque entre falanges, eles também usavam espadas mais longas. Tanto nas falanges como a cavalo. Na verdade, quando a gente fala nas falanges, eu acho que não necessariamente na falange em si, mas em combates convencionais, mano a mano ali. Por exemplo, uma patrulha ou um guarda de cidade, por exemplo, talvez usasse uma espada mais longa. Porque na falange você não tinha o espaço mesmo. Mas a gente pode dizer de uma forma geral que as espadas iam muito a gosto do cliente, vamos dizer assim. Porque cada guerreiro era responsável pela aquisição do seu próprio equipamento. Então era muito do que o cara gostaria de usar. Como eu falei agora há pouco, no princípio os guerreiros gregos não usavam armaduras no tronco, dependendo totalmente do ópulo para a proteção. Conforme o tempo foi passando, eles foram percebendo que era necessário você ter que proteger também o resto do corpo, como faz sentido. E aí foram começando a se introduzir alguns peitorais. Primeiro alguns bem rudimentares, mas logo eles foram se desenvolvendo bastante até se tornarem aqueles peitorais, aquelas couraças, na verdade, que são muito famosas, são bem icônicas também dos gregos. A gente pensa um herói grego, já vem aquele peitoral que era de bronze, mas que tinha tudo esculpido aqui, os músculos, era muito comum. E a gente pode ver eles até em vídeo, em jogo, em filme. E eles eram sempre feitos de bronze, que ofereciam uma relativamente boa proteção adicional, especialmente em situações fora do combate de falanges. Porque no combate de falanges, como eu já falei, essa região vai estar toda protegida. Mas fora dessa situação, elas ajudavam muito. Mas, mesmo assim, elas ainda eram muito pesadas e elas estringiam ainda mais a velocidade dos combatentes e, consequentemente, a mobilidade das tropas. Porque, só um detalhe aqui, é importante a gente notar que a velocidade de cada soldado também interfere na movimentação da tropa. Então, só para vocês pararem para pensar nisso também. Depois do que foi observado durante os enfrentamentos com os persas, foram notadas vulnerabilidades nessas coraças de bronze, que ela não impedia totalmente as perfurações, e eram muito pesadas, como eu acabei de falar. Então, foi surgindo um novo tipo de armadura, o linotórax. O linotórax, ele era feito de várias camadas de linho, como o próprio nome indica, que passava por um processo que a gente não tem o conhecimento completo de como funcionava, mas era algo como se eles passassem uma cola entre cada camada de linho e fosse super prensado. Então, ficava uma camada, apesar de ser de tecido, era bem rígida. Mas, de qualquer modo, ela ficou muito mais resistente e protegia muito mais do que as coraças de bronze. Além de serem muito mais leves e provavelmente muito mais baratas também. Então, elas logo se difundiram bastante, ficaram bem usadas aí. Inclusive, a gente vai ver mais para frente, quando a gente for falar dos macedônios, que eles usavam muito esse tipo de armadura. Agora, falando de uma outra parte do equipamento que é muito icônica, a gente vai falar dos elmos. É que, durante o período micênico, os gregos já tinham acesso a proteção de cabeça e usavam bastante. Não só pela proteção, mas também pela identificação e a demonstração de status para os comandantes, por exemplo. Para o combatente conseguir olhar rápido e ver onde está o comandante dele. e tal, esse tipo de coisa. Desde esse período, eles usaram elmos como os Kegel, por exemplo, que contava com sete partes de bronze, soldadas e a crista presa, que evoluiu depois para os modelos ilírios, que ao se desenvolverem, foram ficando mais ergonômicos e receberam também acolchonamentos internos. Lá por volta de 550 a.C., esse tipo de elmo, ele recebeu a última modificação dele, quando foram feitas aberturas nas laterais da região das orelhas para facilitar os combatentes a ouvirem seu entorno e as ordens também na batalha. Outro tipo de elmo, mais fechado, para ter uma maior proteção facial, foi desenvolvido cerca de 700 a.C., com aparência que muitos vão achar familiar. inicialmente era um formato mais cônico, menos rebuscado, mas foi evoluindo e recebendo versões mais ergonômicas, ali no início do século VI a.C., no mesmo período que o outro, até receber uma ampliação na parte da nuca e no queixo e pescoço também, e um reforço estrutural na testa. Esse tipo de elmo ficou muito popular entre os ópteas por conta das proteções faciais, que eram extremamente importantes devido à dinâmica das batalhas entre as falantes, especialmente quando elas se colidiam e ficavam a curta distância. Posteriormente, o elmo coríntio se desenvolveu ainda mais com o alongamento da proteção na área do pescoço e a ampliação do topo, para aumentar a área disponível para o acolchonamento interno, lá por volta de 450 a.C., os novos modelos podiam ter também uma abertura pequena nas laterais para facilitar a audição dos combatentes. Com as proteções faciais nas bocheças e no nariz e pequenas aberturas para os olhos, além do peso do elmo também, parte dos guerreiros gregos passaram a optar por outros modelos mais abertos para permitir comandar, ouvir, observar e lutar melhor também. Enquanto isso, muitos ainda se mantiveram usando esse que era um dos principais ícones da Grécia Antiga e que realmente apresentava a melhor proteção geral para os opritas. É bom lembrar também que não eram só os opritas que usavam o elmo, mas também as tropas auxiliares que iam surgindo e os combatentes navais também. E eles não precisavam das mesmas proteções que os opritas, porque eles faziam outras funções, especialmente os guerreiros navais. O elmo corinthio também deu origem a um outro tipo de elmo, que é o elmo calcídio, que parece uma mistura com o elmo ilírico também. Porque, apesar de ele manter uma certa proteção facial, ele era muito mais aberto para facilitar a visão e a comunicação também. E ele também possuía as aberturas laterais para audição. Ele se popularizou bastante também em toda a Grécia e no sul da Itália e deve ter sido bastante escolhido por comandantes de campo, que eles precisavam ter uma visão clara do campo de batalha e a boca desobstruída, vamos dizer assim, para conseguir que os soldados ouvissem os comandos. passando para o século IV, novos modelos deles surgiram, retirando as proteções de nariz e diminuindo a proteção na nuca, aumentando a mobilidade do usuário, que eram os elmos da Ática, que viriam a inspirar futuramente os elmos romanos. Os espartanos também usaram um modelo bem aberto a partir do período da Guerra do Peloponeso, que eram os elmos pilos, cônicos, que protegiam só a parte superior da cabeça. Provavelmente, devido ao treinamento superior e a experiência que eles tinham em combate, os espartanos entenderam que essa proteção a menos não seria tão sentida. E a visão e a audição seriam mais importantes para eles realizarem as manobras e as táticas mais avançadas que eles realizavam. Aqui um pensamento meu, talvez nesse período que teve essa massificação do uso de modelos mais abertos ela tenha ocorrido por alguma dinâmica nova na luta dos gregos e eles têm entendido que era mais importante a visão e a audição que a proteção em si. Mas pode ter sido só para facilitar a produção em maior escala. Porque vale lembrar que os elmos eram bastante caros e frequentemente eles eram passados de pai para filho, sendo feitos muito sob medida e também quando passavam de mãos eles eram adaptados. Mas de qualquer forma posteriormente foram surgindo novos modelos de elmo como por exemplo os elmos boétios e traços que foram mais utilizados a partir do período helenístico durante o período macedônico que a gente vai falar mais para o futuro. Então eu vou parar por aqui. Essa capacidade tecnológica ela não ficou só nos armamentos e equipamentos individuais. nos outros vídeos que eu já tinha feito eu já tinha falado que essa modalidade da guerra ela não existia na Grécia. Ela só foi aparecer os primeiros indícios na verdade só no cerca dos anos 490 antes de Cristo. Nesse momento os gregos tiveram que copiar o que eles já tinham visto o que já vinha sendo empregado pelos vizinhos especialmente a Pérsia. É importante a gente dizer também que durante os cercos das cidades a abordagem principal era a de devastação pilhando e destruindo o entorno das cidades especialmente as fazendas e assim prejudicando a situação inimiga e possivelmente forçando ele a se render ou então a lutar em campo de batalha de forma convencional. só quando não era resolvida a disputa dessa forma é que os exércitos empregavam suas táticas e equipamentos de cerco sendo o principal deles o Ariete mas os gregos também desenvolveram as torres de cerco e até outros equipamentos que estavam assim séculos à frente do seu tempo mas os gregos não simplesmente só copiaram eles aprimoraram muito esses equipamentos tendo criado Arietes totalmente cobertos assim bem protegidos para proteger os guerreiros que operavam eles e as torres de cerco também eles chegaram a fazer algumas enormes que eram tão grandes que transportavam também suas próprias artilharias no turco delas o primeiro armamento que eles desenvolveram especialmente para cerco foi o Gastrafeta ou Gastrafetes em grego os gregos já possuíam arcos bastante poderosos anterior como até referenciado na própria Odisseia por volta de 421 antes de Cristo um suposto engenheiro do sul da Itália chamado Zópirus fez um arco grande e construiu uma estrutura permitindo a trava da corta e também um disparo preciso o operador mirando com um mecanismo de recarregamento simples que era empurrado pela cintura do operador apoiando o equipamento no solo é basicamente uma besta grande talvez a primeira da história pelo menos aqui no ocidente essa arma era utilizada para eliminar os defensores nas muralhas os engenheiros militares eles passaram a construir gastrafetes cada vez maiores e mais poderosos até que eles não puderam mais operar individualmente então eles tiveram que colocar suportes também e aumentar a tripulação vamos dizer assim os operadores para dois dois ou mais que eram os oxibeles ou oxibeles eu não sei como falar que tinham uma grande capacidade destrutiva disparando tanto flechas quanto projetos de pedra um interessantíssimo armamento que foi desenvolvido durante a guerra do Peloponeso é o lança-chamas beócio que consistia de um fole com um tubo de cinco metros mais ou menos que possuía um recipiente preso na extremidade com algum líquido altamente inflamável e conforme o fole era acionado um jato de ar era direcionado para o recipiente que por sua vez fazia jorrar o líquido com as chamas eles eram importantes para destruir as muralhas e os portões inimigos além de queimar os defensores também isso porque a gente pensa muito nas muralhas das próprias cidades pelo menos as cidades mais fortes que eram de pedra mas tinha muito de madeira até se a gente for pensar nas fortificações de campo que eram sempre feitas de madeira então essa arma aqui foi extremamente poderosa ocasionalmente os gregos recorriam também a outro método de guerra de cerco que não dependia tanto de grandes equipamentos que era a sapa sapa para quem não sabe sapa cavar trincheiras e túneis mais especificamente era o trabalho de criar túneis subterrâneos que passavam por baixo das muralhas inimigas para sabotar elas e fazer elas colapsarem e aí abria uma brecha na defesa do inimigo por onde o exército invasor podia adentrar na cidade além disso pontualmente eram desenvolvidos engenhos únicos por mentes brilhantes que defendiam a sociedade como por exemplo o famoso exemplo de Siracusa que era o Arquimedes ele construiu armamentos assim tão magníficos e quando os romanos foram invadir a cidade eles ficaram aterrorizados eles também demonstram a extrema capacidade tecnológica que os gregos desenvolveram com alguns aspectos só sendo novamente vistos muitos séculos no futuro é como até um canhão a vapor se vocês quiserem acreditar além também de um raio de luz solar e a famosa garra de Arquimedes eu vou deixar uns links aqui na descrição então tudo bem que esses exemplos do Arquimedes são dois séculos posteriormente ali mais ou menos a guerra do Peloponeso então já é posteriormente ao período helenístico mas ainda é dos gregos vamos dizer assim Siracusa era uma cidade grega extremamente importante então eu acho válido comentar aqui mas são só exemplos isso em outras ocasiões tiveram bastante então só para vocês terem uma noção desse tipo de capacidade eu vou deixar aqui na descrição também um outro link só para quem quiser ver sobre alguns outros mecanismos que foram desenvolvidos por um único grego que era o Heron que ele desenvolveu várias máquinas incríveis só para expandir um pouco o conhecimento o que é uma pena a gente parar para pensar que ficou tão em pequena escala imagina onde a gente já não teria chegado tecnologicamente se isso aqui não tivesse sido continuado mas isso aí são aqueles e se da história então pessoal era basicamente isso que eu queria trazer para vocês para expandir um pouco a percepção de vocês quanto aos gregos nessa parte tecnológica e também na Guerra de Cerco que também tem bastante ligação com isso claro que poderia ser muito mais profundo mas eu quis trazer de uma forma panorâmica mesmo geral primeiro para vocês terem que estudar mais a fundo se vocês interessarem por isso e também para não ficar um vídeo muito longo porque não adianta nada eu tento sempre fazer o vídeo mais curto e acaba sendo cumprido então eu sei como funciona e eu sei que pessoal aqui apesar de gostar é complicado assistir tanto tempo assim então resumindo a história eu fiz esse vídeo aqui mas porque como eu acabei de falar a ideia é que eu desperte a vontade de vocês de pesquisarem mais a fundo se for algum assunto que vocês se interessem também mas o importante de tudo isso aqui é vocês perceberem a capacidade dos gregos de conseguirem desenvolver coisas muito avançadas grandes engenhos mesmo e essa capacidade ela deu abertura para muitos feitos que vieram a ser importantes como por exemplo foram o que possibilitou alguma uma das partes do que possibilitou os macedônios de se tornarem tão grandes e eu não estou sendo só falando do poderio deles a expansão toda dos macedônios foi extremamente importante para a humanidade foi o contato mais direto que a gente teve até o momento naquele momento entre o ocidente e o oriente então só para vocês perceberem que uma coisinha simples pode ter um impacto muito grande e também foi com base em tudo isso que os gregos fizeram que os romanos desenvolveram os deles que a gente já falou em outros vídeos então para vocês entenderem como é a base muito forte de um que vai para o outro dos romanos vieram outros posteriormente da idade média e etc os bizantinos principalmente que era a continuação do império humano então só para vocês entenderem que é uma coisa vai abrindo espaço para outra vai evoluindo até a gente chegar no que a gente tem hoje em dia e também eu quero que vocês se parem para pensar como eu falei naquela questão que eu comentei agora mais cedo no vídeo dos persas eles tinham um exército formidável eles dominavam era o maior império da época até chegar na Grécia e eles lá não conseguiram se dar bem não conseguiram nada porque o equipamento dos gregos a doutrina que eles empregavam de guerra foi completamente contrária a doutrina ao que os persas faziam então é muito relevante esse tipo de coisa aqui e é esse tipo de coisa que eu quero que vocês parem para refletir depois de assistir esse vídeo aqui tá bom? então eu vou encerrando por aqui né pessoal espero que tenha sido um vídeo legal para vocês que tenha trazido boas informações espero que tenha sido útil né e se você gosta desses assuntos aqui de história né de tecnologia antiga né de geopolítica também por que não relações internacionais e coisas do tipo eu te convido para se inscrever no canal se você já não for inscrito e deixar o like que ajuda muito o canal aqui né para o YouTube mandar para mais pessoas qualquer informação essa qualquer sugestão qualquer crítica construtiva deixa aqui nos comentários por favor e compartilha esse vídeo com seus amigos com quem você sabe que gosta desses conteúdos né quem você sabe que vai aprender alguma coisa quem vai poder extrair alguma coisa legal desse vídeo e assistam os outros vídeos também né pessoal tem muito vídeo bacana que vai ficando mais para o passado então não aparece tão fácil aí para vocês tá bom mas tem muita coisa bacana como os vídeos dessa série aqui que são um xodó meu aqui então é isso pessoal mais uma vez obrigado né para quem assistiu até aqui espero que tenha sido um vídeo muito bom para vocês e espero vocês no próximo vídeo pessoal então até mais tchau